Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é a professora Bruna e nessa semana a gente vai iniciar nossos estudos sobre a colonização da América, a partir então do que ficou chamado como Conquista da América. Mas no entanto, será que foi uma conquista? Será que os europeus conseguiram assim, facilmente, pegar, conquistar esse território? Como foi? Ok, nessa aula aqui então, a professora vai partir de uma perspectiva dos povos e nações que aqui habitavam, porque vamos imaginar os milhares de povos, nações, que a gente chama de indígenas, mas que são os originários, os povos que aqui habitavam antes da chegada dos europeus. A gente vai pensar então, como foi para eles esse encontro, como foi para eles todo esse processo então, até o que ficou chamado como a Conquista da América, tá bom? Vamos lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de compreender, porque faz parte da história do Brasil e da nossa história, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a professora quer começar nossos estudos, então, a partir de uma fala de um líder indígena, ambientalista, poeta, filósofo, então, o Ayrton Krenak, tá? Ele tem muitos livros escritos, ele é um ativista dos direitos dos povos indígenas, que atuou pela cidadania indígena a partir da Constituição de 1988 e tem um longo processo aí de luta e resistência. Por isso que a professora quer que a gente comece os nossos estudos, então, sobre a colonização e esse processo de conquista a partir da fala dele do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Vamos lá? Então, Ayrton Krenak nos diz, como os povos originários do Brasil lidaram com a colonização que queria acabar com o seu mundo. Quais estratégias esses povos utilizaram para cruzar esse pesadelo e chegar ao século XXI, ainda esperneando, reivindicando e desafinando o coro dos contentes? Vi as diferentes manobras que os nossos antepassados fizeram e me alimentei delas, da criatividade e da poesia que inspirou a resistência desses povos. A civilização chamava aquela gente de bárbaros e imprimiu uma guerra sem fim contra eles, com o objetivo de transformá-los em civilizados, que poderiam integrar o clube da humanidade. Muitas dessas pessoas não são indivíduos, mas pessoas coletivas, células que conseguem transmitir, através de tempo, suas visões sobre o mundo. Ou seja, pessoal, ele está falando, então, de como esse processo de conquista foi um processo violento, foi um processo também de silenciamento, de apagamento desses povos da história. Mas foi um processo também de resistência, onde eles lutaram, resistiram, ali, sobre muita dor, porque, imaginem só, você está no seu território ali, de repente, chega pessoas desconhecidas, roubam de você e ditam as regras para você seguir agora. Então, foi um processo muito doloroso para esses povos originários que aqui estavam. Então, a partir dessa fala do Ayrton Krenak, a gente vai começar, então, nossos estudos, pensando, sobretudo, que esse processo de conquista desses povos foi muito doloroso, mas foi um processo também de resistência, que até hoje eles estão resistindo, sobretudo no contexto em que estamos. Esses povos, esses povos resistem às leis, a formas que querem matá-los, roubar seus territórios. Então, olha esse processo, então, que a gente vê um processo muito violento, tá? A gente, quando pensa a história do Brasil, a gente pensa a partir desse ponto de vista. Então, vamos entender melhor essa história. Conquista da América. A chegada de Cristóvão Colombo à América, ou a de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, foram acontecimentos impactantes. Para os europeus, era a chegada de um novo continente, até então desconhecido. Porém, para esses povos aqui, que aqui estavam e que até hoje resistem, que habitavam e habitam ainda o nosso continente, o nosso território, daqui também foi um grande choque para esses povos, os povos originários daqui, ver caravelas chegando em alto mar, no seu território, né? Foi um encontro de mundos muito diferentes. Milhões de povos nativos do território americano, de norte ao sul, morreram ou foram submetidos e forçados a trabalhar para os conquistadores. Porém, não pensem que foi fácil essa conquista dos europeus. A gente teve guerra, uma guerra muito violenta, uma guerra muito impactante para esses povos, né? Porque os europeus simplesmente não chegaram aqui de maneira harmônica, como a gente tem retratado em vários quadros, como esse, por exemplo, de uma maneira harmônica, onde eles viriam e trariam a civilização para esses povos. Foi uma guerra muito violenta que acabou exterminando muitos povos que desapareceram e os que aqui estão resistem ainda nesse processo violento, então. Os povos nativos daqui não deixaram os espanhóis e portugueses se apossarem tão facilmente de seu território. Foi uma luta difícil em que impérios, por exemplo, como o Inca, Azteca, lutaram muito, assim como os povos da nossa terra, o Brasil, os Tupinambás, Tupiniquins, Tamoios, entre muitos outros, que aqui resistiram e aqui existiram, né? Nessa terra e foram, acabaram mortos nesse processo, então, de conquista desses povos. O fim do mundo. Para alguns povos, como o do Império Azteca e Inca, a chegada dos europeus foi um sinal do fim do mundo. Eles não sabiam se eram deuses, monstros ou inimigos. Aqueles homens representavam a chegada de um tempo sombrio, um mau presságio para aqueles povos. Vamos ver nessa história, então, da chegada dos europeus ao território, então, do Império Azteca. A notícia de que haviam chegado homens vindos do mar logo chegou a Tenotitã, capital do Império Azteca, localizada no México. O Imperador Azteca, Montezuma, mandou um mensageiro para ver aqueles homens que vieram do mar. O Imperador Montezuma ficou com medo. Eles não sabiam que povos eram aqueles e, para os povos aztecas, parecia que o mundo ia se acabar, era o fim do mundo. Por outro lado, para os europeus, foi a conquista dessa séria significou riqueza, fama e títulos de nobreza. Para os povos originários, os vários impérios e nações que aqui, então, viviam, significou a usurpação de seus territórios, mortes e luta, muita luta para resistir até hoje, né? Uma luta que dura mais de 500 anos para resistir o seu território, que é deles, que estavam aqui antes dos europeus. Então, vejamos que a luta, a batalha que esses povos, então, originários, ainda tem que travar no Brasil para conquistar o que é deles, que é o território, a luta que é, tá? Para terem seus direitos reconhecidos, tá bom? Então, uma luta que a gente vê que eles vêm resistindo e travando há mais de 500 anos. Sabemos, então, que a conquista da América é uma conquista feita de muita violência entre esses povos europeus que aqui chegaram e os vários povos que existiram ao longo da América, de norte a sul. Então, a gente tem um encontro marcado, então, pela guerra, pela violência, tá? Então, são 500 anos que a gente tem esses povos originários resistindo para um direito que é seu, que é a terra, né? Já que eles estavam aqui antes dos europeus, tá? Então, o que a professora quis mostrar para vocês é que, desse encontro, então, a gente tem essa história que é de resistência desses povos indígenas que aqui resistiram a todos os tipos de adversidades que tiveram que passar ao longo desse processo, então, de colonização que o Brasil viveu, que faz parte da história, então, do Brasil. Mas, falar de história dos povos originários, dos povos indígenas, é pensar também no presente, pensar o quanto, então, o direito desses povos têm sido violados, tá? E o Ayrton Krenak vem falar, mostrar essa sabedoria, né, dos povos originários e o tanto que nós, então, aqui, temos que pensar esses futuros possíveis, sobretudo no contexto pandêmico no qual nos situamos, nessa relação com o meio ambiente, essas mudanças climáticas que têm impactado ainda mais o nosso cotidiano. Então, vamos lá com um trecho do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, sobre os futuros possíveis. O que é feito nossos rios, nossas florestas, nossas paisagens? Nós ficamos tão perturbados com o desarranjo regional que vivemos, ficamos tão fora do sério, com a falta de perspectiva política, que não conseguimos nos erguer e respirar, ver o que importa, mesmo para as pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecologias. Para citar o Boa Aventura de Sousa Santos, a ecologia dos saberes deveriam também integrar a nossa experiência cotidiana, inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que queremos viver, nossa experiência como comunidade. Precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea, no qual há muito tempo o consumo tomou o lugar daquilo, antes era a cidadania. Então, pensa nessa pluralidade, nessa diversidade que é construída a história do Brasil, mas uma diversidade também que foi construída através de uma colonização que explorou, é muito violenta, a história do Brasil é marcada entre esse encontro violento, entre o mundo dos europeus e o mundo dos povos que aqui habitavam. Então, para finalizar, com um lindo poema de Eliane Potiguara, uma escritora indígena, ativista também dos direitos dos povos originários. Poema Brasil, Eliane Potiguara. Que faço com a minha cara de índia, e meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos. Que faço com a minha cara de índia, e meu toré, meu sagrado, e meus caboclo, e minha terra. Que faço com a minha cara de índia, e meu sangue, e minha consciência, e minha luta, e nossos filhos. Barriga brasileira, ventre sagrado, povo brasileiro, ventre que gerou o povo brasileiro, hoje está só. A barriga da mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam, hoje são gritos de guerra, contra o massacre imundo, nosso ancestral dizia, temos vida longa, mas caio da vida, e dá e range o armamento contra nós, mas enquanto eu tiver o coração aceso, não morre a indígena em mim, e nem tão poucos compromissos que assumir perante os mortos, de caminhar com a minha gente passo a passo, e firme em direção ao sol. Bom, pessoal, com esse poema lindo e maravilhoso, da Eliane Potiguara, sobre a história, então, do Brasil, é que damos início aos nossos estudos sobre a colonização da América. Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem para a professora. Então, vamos dar início aos nossos estudos aí ao longo das semanas. Um beijo, se cuidem, e até mais! Um beijo, se cuidem, e até mais!